M.H. Beats Drill Cartel Caluque Novo Mense ensinou bem a cúpula, tamo na via a fazer cachê Tua dama também é minha, pulse na rua, nós tamo a comer Eles dizem que nunca podia, mas tamo no topo, niggas tão a ver Quem disse que nunca podia, se engana, abençoa, todos dia xê Aqui sou papapá, gang no maia, tamo a disparar Vamos matar tatá, tamo sem fly pra nos disparar Querem imitar cantar, se nem o galo sabe superar Querem imitar cantar, se nem o galo sabe superar Nós tamo acima de todos, é nosso mundo, voltamo de novo Tamo a invadir esse pequeno globo, tipo sulano, estão a gritar ok Inteligência do Demi e Bakongo, niggas não tocavas, causa Macongo Niggas disseram que não tamo lá, basta chegamos, tamo a se abalar Chamaram uma droga, disseram, vamos lá, vieram bolar, mas tamo a se abalar Toda a mami morre, não lhe dou o corpo, bitch me dissipa, tipo os corn Eu que não maio, limite no core, tá revoltado e tá a fazer corn Se tá chateado, só tira no poço, todos meus niggas são mesmo bem mal Se toca num dele, limita o chão, vivi ontem tão pessoal que é bolão Mais uma wave pra te deixar chão, é melhor parar por aqui, esse vídeo não vai aguentar